Temos um grande desafio pela frente, que é conseguir agora manter esta resposta que estamos a dar aos utentes e cumprir os tempos médios de resposta garantido, quer em consulta, quer em cirurgia. O Serviço de Dermatavunerologia do Hospital de Garcia de Horta, neste momento, é composto por oito especialistas, três internos de formação específica, quatro enfermeiros dedicadas, duas assistentes técnicas e duas assistentes operacionais. Nós, recentemente, fomos constituídos em Centro de Responsabilidade Integrada, que é uma estrutura de gestão intermédia. E, portanto, toda esta equipa está sob a supervisão do Conselho Diretivo, que é composto por mim, por uma administradora hospitalar e por uma das enfermeiras. O nosso serviço tem a vantagem e a desvantagem também, ao mesmo tempo, de estar localizado num hospital que está numa zona de charneira, que é aqui na margem sul do Tejo. E, portanto, serve uma grande área de população, principalmente na dermatologia, onde cobrimos a área daqui da Almada-Seixal e chegamos até ao Barreiro-Montiz ou ao Cochete. Portanto, estima-se que serve uma população superior a 500 mil habitantes. O nosso serviço, apesar de ser um serviço relativamente curto, em termos de recursos humanos, consegue ter várias áreas de subespecialização. Portanto, damos resposta não só em consultas em termos de dermatologia geral, como dermatologia oncológica, como temos subespecialidades consolidadas com a cirurgia dermatológica, dermatologia digital, terapia fotodinâmica, teledermatologia, principalmente usada como telarrastreio, consulta de lesões pigmentadas, consulta de IST e dermatologia genital e, também, muito recentemente, consulta de tricologia. No decorrer deste ano, estamos a pensar em iniciar, aliás, uma consulta vai já iniciar, que é a consulta bidisciplinar de dermatologia e reumatologia, e estamos a pensar em iniciar consulta multidisciplinar de ida de venida de suporativa, havendo ainda uma certa, ainda estamos agora numa fase embrionária de um novo projeto, que é tentar iniciar a cirurgia micrográfica de moz. Ainda estamos numa fase, estamos aqui na transição pós-pandemia e, portanto, há aqui muitos projetos que ficaram para realizar e que vão arrancar agora nos próximos tempos, a curto, médio prazo. A área abrangida pelo nosso serviço é muito grande, e, portanto, e com a constituição deste Centro de Responsabilidade Integrada, uma das premissas é nós melhorarmos a acessibilidade dos utentes e facilitar também a resposta, dando respostas mais diferenciadas também aos doentes. E, portanto, todas estas novas consultas e socialidades surgem da necessidade de dar uma resposta diferenciadora, quer aos utentes, quer, por outro lado, também para promover esta mesma diferenciação ao corpo clínico, não só médicos, mas também enfermeiros e excedentes operacionais, para que também nos mantenhamos motivados e que seja uma forma não só de dar uma boa resposta e uma resposta adequada aos utentes, mas também para cativarmos os colegas a ficarem no Sistema Nacional de Saúde, que é uma grande mais-valia que ainda podemos ter em relação ao sistema privado. A socialidade que, de longe, tem mais doentes é a dermatologia oncológica e a cirurgia dermatológica, com todas as técnicas nela envolvidas, nomeadamente a terapia fotodinâmica. Nós, o ano passado, e como lhe liga, é um ano atípico, não só pela pandemia, mas porque também vieram para o serviço mais duas especialistas. Portanto, nós compensámos a redução de referenciações pelo aumento do corpo clínico e, portanto, conseguimos dar uma boa resposta aos utentes. No ano passado, fizemos cerca de 11.500 consultas e, perto de, tudo junto, perto de 2.000 cirurgias e pequenas cirurgias com meios complementares de diagnóstico. Nós compensámos alguma redução que tivemos, principalmente só na primeira vaga, em que tivemos que fazer um bocadinho de atividade, limitando só aos doentes prioritários e oncológicos, mas compensámos depois, com a vinda de novos especialistas e, portanto, acabamos por fazer números, em termos de consultas e cirurgias, até foram superiores em relação a 2019. Mas, pronto, foi um ano completamente atípico. A partir de agora é o ano zero, digamos assim. Tivemos que nos reorganizar, sobretudo porque as nossas instalações são subdimensionadas e temos um número reduzido de gabinetes e, portanto, para garantir a segurança, quer dos profissionais, quer dos utentes, tivemos que nos organizar para tentar ter horários desfasados e mais espaçados para garantir a segurança sanitária. Na primeira vaga, houve necessidade de suspender algumas consultas e cirurgias na Urgentes. Tudo o que era prioritário e oncológico, seja em consulta, seja em cirurgia, foi mantido. Depois, houve necessidade também de reestruturar e de ajudar-nos também no serviço de urgência geral. Portanto, eu próprio participei no serviço de urgência geral, juntamente com os internos da especialidade. Em enfermaria, estivemos em regime de prontidão, mas não foi necessário ajudar-nos. Depois da primeira vaga, nós tentámos, sempre possível, fazer consultas não presenciais, mas é muito difícil na nossa área nós não termos a observação e o tato com o doente. Portanto, limitámos as consultas não presenciais, basicamente, a algumas consultas a alguns doentes que já eram seguidos, que seria para fazer mais um follow-up, mais analítico, não tão presencial. Neste momento, já estamos a funcionar como na pré-pandemia, portanto, continuando, sempre possível, fazendo consultas não presenciais, mas elas já são muito diminutas. E pronto, isto também teve a vantagem de, pelo menos, nos reorganizar, nos reaprendermos, ou digamos assim, a termos horários um bocadinho mais desfasados, cumprimos os tempos, de modo a que a segurança do utente e a nossa própria também seja garantida. E isso também acho que se revelou, nós também tivemos a sorte, porque não é só, também só vemos procurar essa sorte, só tivemos apenas, que eu me lembre, um ou dois elementos em isolamento, seja por doença, seja por isolamento profilático. Isto também apela que tivemos algum cuidado nestas medidas. Estamos à espera, aliás, já começamos a verificar nestas últimas semanas o aumento das referenciações. Os colegas de Medicina e Gerais, aliás, tiveram e continuam muito ocupados com os doentes Covid, e, portanto, houve uma clara opção das referenciações na pandemia. Agora, vamos com certeza receber novas referenciações, até porque, como eu também lhe expliquei, nós conseguimos dar uma boa resposta neste ano, e, portanto, nós conseguimos expurgar a grande lista de espera que era uma característica do nosso serviço. Vamos ampliar o serviço para termos mais gabinetes, para podermos fazer mais consultas, com mais qualidade, que também é importante, para mais meios complementares de diagnóstico também, porque o aumento do espaço permite-nos também aumentar esta atividade, e, depois, conseguir também ter mais tempos operatórios, para conseguirmos depois responder àqueles momentos que necessitam de pequena cirurgia ou cirurgia ambulatória.